Olá pessoal, quem tem alguma dificuldade com curativo em couro cabeludo, tá aqui uma da técnica que pode ser um princípio bem simples de fazer e alguém que tem dois tipos de preferência, vou fazer um pouco das duas ao mesmo tempo, então quando tiver duas pessoas melhor, ter um corte então, alguém poder pegar o primeiro a, pelo menos segurar, dar uma ajudada, emenda duas ataduras, mandou, esse ponto vai ser um ponto de torque, o nózinho vai ser um ponto de torque, aqui ó, eu vou até a frente, na frente, onde eu falei que tem as preferências, tem pessoas que gostam de dobrar aqui assim, cruzar, para dar um outro ponto de torque, pegando por esse referência do nó, né, fez a referência do nó, limpa a faixa e vou passar com a outra para segurar, como eu passei de novo no nozinho aqui assim, ó, ela consegue ter uma força para me ajudar a dar tração, para deixar mais firme ou mais compressivo o meu curativo, então eu vou fazer o zigue-zague agora, sempre pegando os nó como referência para dar o torque, a outra referência que tem é fazer isso, próximo ao nó, eu consigo dar mais, um torque junto ao nó, e volta, acabou a faixa, ou você emenda outra, se tiver necessidade, ou finaliza o seu curativo com outro nó, sempre pegando o nózinho como referência, que acaba que vir um turbante, e os nózinhos, ó, faz ponto de torque, pegando a compressão no segundo do corte.